Salve galera do canal do FR, Felipe Pelissari aqui. Hoje o vídeo está no oferecimento da CriArts, um site de camisetas que são pintadas à mão, artesanais. Então aqui tem algumas das peças que estão sendo produzidas lá, são peças feitas sob encomenda. Então é um trabalho muito particular desses artistas que estão fazendo por esse site aí. Então eu recomendo aí vocês acessarem lá, dar uma olhada lá nas peças, se alguma coisa interessar vocês, adquiram. É uma qualidade excelente do pano e o desenho então sem comparação. Existem além disso algumas outras peças de artes que vale a pena dar uma configura lá. Continuando aqui, a gente está na parte 3 já da construção da tela. Não sei exatamente o que vai rolar aqui, vamos vendo. Agora aqui eu me liguei que o nome está errado. Eu vou mudar. Uma parte está como ZH, da parte está como RH, não sei por que eu estou deixando desse jeito. Mas aqui é só... Não tem nada a ver. Quando você faz esse refactor aqui, cara, ele é legal porque ele já altera o nome em todos os arquivos que também chamam ele, né? Então isso é interessante você fazer pelo refactor ali, por conta disso. Eu estou criando aqui a mesma estrutura, colocando até um add. Cara, mas não vai ter isso daí, mas ok. Mas é interessante para a gente ver até como é que faz a construção, né? Então a gente tem ali aquele botãozinho do maisinho, né? Que seria para adicionar um registro novo e que vai chamar essa tela aqui. Quando a gente cria essa tela, dentro lá daquele arquivo inicial, a gente tinha a construção de um objeto interno que ele é direcionável para as duas condições, ou para uma adição ou para uma alteração. Ele cria esse cara que é um interno X lá, objeto. E sendo assim, a gente consegue direcionar que ou ele vai um objeto com tudo preenchido para ser alterado, ou ele vai com um objeto vazio, se fosse uma inclusão, né? Por isso que no serviço a gente tinha a condição do empty, né? Exatamente por conta disso, né? Exatamente porque a gente tinha essa situação de que ora é uma alteração, ora é uma inclusão. Então a gente precisa desse cara ou preenchido ou não preenchido, né? Então, só explanando com relação a isso, né? Ah lá, tá vendo? Tanto que você ali, vê o primeiro ali, ó. Ele tá criando um cara. Ali você já poderia ter criado como vazio, né? Esse internal SZ010 ali embaixo, ele poderia ter sido criado como vazio. Que na verdade é o que tá acontecendo ali, né? Mas, ok. Que é o que eu falei. Dentro do modelo, a gente tinha, cara, um método empty. Ah lá, até passou ali de novo. Mas não necessariamente você precisa dele, né, cara? Enfim, é isso. Então, dentro da Screen, a gente chama essa Screen List, que chama o Card. Na verdade, esse daqui já é o fim. Não é esse daqui. Ah não, não é não. Aí ele vai pro Tile List e pro Tile Card, que literalmente o Tile Card, ele é o último, né? O Tile Card é que é o fim de toda a cadeia. Então, você começa com a Screen, aí você vai pra Screen List, aí você vai pro Card, aí você vai pro Tile List e pro Tile Card. Precisaria de tudo isso? Depende da tua construção. Aqui a gente tem algumas situações, né, cara, pra construir a tela, que passa pra um, em algumas telas, consulta outros caras, e assim vai indo, né? E é isso. Por isso que eu quero falar pra você. Nesse momento aí que eu tô construindo esse aplicativo, eu tava ainda bem cru, né, na minha condição. Então, eu, tipo, fui realmente copiando ali do projeto inicial que eu tinha e alterando conforme a minha condição, né? Agora, depende de qual que era essa condição, né, cara? Olha lá, você tá vendo, ó, quando é alteração, quando é edição, né? Então, era essa a condição. Porque ele volta pra tela inicial, cara, e se tiver com uma edição, ele direciona pra uma tela. Se tiver com um, como não, ele vai pra outra situação. E dentro da construção da tela de edição, né? Quer ver, ó? Vamos ver se eu entro na tela de edição. Dentro da tela de edição, cara, eu tenho também a condição dos campos, né? Porque se eu tô incluindo, o campo tá em branco. Se eu tô alterando, o campo tá preenchido. Então, esse isEditing ali embaixo, quando eu tô passando por parâmetro pro ed... Chamando a tela edszh010screen, passando por parâmetro o isEditing, tá determinando pra mim, quando chegar na tela lá, se ele é uma inclusão ou se ele é uma alteração. Porque se é uma alteração, é como eu tô te falando, ele tem que trazer o que já tem preenchido pra eu poder alterar ou não. E quando eu tô incluindo, tudo isso é zerado, porque é um registro novo, né? Eu tô meio confuso aqui, cara, mas era só mudar ali dentro da chamada pra SZE, né? Porque ele tá como Event Type, não existe Event Type, mas ali é SZ010, entendeu? Eu tô confuso aqui, né? Não é RAM, caralho, eu não sei, mas é básico. Tá vendo? Eu tô chamando o Final SZ010. Caralho, que loucura. Mas enfim... Cara, deixa eu ver se eu pôr essa porra que tá muito... Acho que eu dei pão nessa, hein, mano? Eu ainda tô nessa, bicho. Caralho. Agora aqui, cara, ainda tô com esse erro, mas eu acabei desencarnando e eu fui fazer outra coisa, ó lá. Quer ver? Que eu fui fazer o quê? Falei, ah, mano, beleza, foda-se, eu vou mudar os nomes dos campos. Porque aí, cara, já é a construção da tela de adição, que foi o que eu falei. Então aqui você vai ter que colocar os campos, cara, que são pertinentes ao database que tá sendo enviado, né? Então você tá vendo que tem várias condições, cara? A gente tem aqui, que é aí que vai entrando, né? Você tem um padding, você tem um row, você tem um outro padding com um text dentro do row, que tem um padding embaixo que é um drop button. Esse drop button tá sendo preenchido com alguma coisa, que depois vai pegar a informação desse drop button. Então, tipo assim, é muita coisa pra falar, entendeu? Por isso que a condição... Aqui, ó, tá vendo o is editing, ó? Aqui, ó. Eu tô pegando lá o que veio de is editing pra eu ter um botão dentro do texto se ele é editar ou criar. Né? Então, é isso, né? Resumidamente. Por isso que tem a condição de passar o is editing, né? Então aqui, cara, basicamente você precisa alterar, porque como a gente tá copiando, né? De uma tela pra outra, esse tipo de erro não aconteceria se você estivesse codando na unha uma tela nova, né? Então aí você... É, mas aqui vai copiando o trecho de código, né? Aqui é o register também, que é uma condição interessante, que se ele tá adicionando, a gente tá fazendo uma coisa, né? E se a gente tá alterando, ele tá chamando um outro serviço, né? São dois serviços distintos. Um tá fazendo um post, outro tá fazendo um put, né, cara? Não tem muito o que falar com relação a isso, né? Tá vendo? Então, até que básico, né, cara? Mas assim, basta entender a lógica, né, do que tá acontecendo, que é simplesmente colocar, cara, a condição, né? Do que vai ser, né, pra ter esse cara, né? Tipo assim, se você tem a lógica, né? É sempre essa, né? Pra uma alteração, você vai ter que passar um cara que já tá preenchido no banco de dados, pra você ver o que você vai alterar. E se você... Ah lá, aqui, ó. É esse cara aí, ó. Só pra pausar aqui, pra gente ver. Então, aqui, cara, a gente tá já na condição de salvar, tá? Então, a gente tá vendo aqui, ó. Ele é uma edição? Sim. Aí você tá pegando aqui, ó. Algumas coisas que não são alteráveis. Nome do cara. Perdão, nome do cara eu posso alterar. Entendeu? Admissão. Eu tô colocando como alteração. Eu posso alterar. Período aquisitivo. Posso alterar também, porque eu tô pegando de um controller, que é um cara que tá lá em cima. Aqui é aquela condição. No Proteus, a data é um string, né? Então, a gente tem que colocar... Reverter uma data pra uma string. É por isso que ficou desse jeito aqui. Férias vencidas. Também tem uma telinha lá, cara. Pum. Nenhuma coisa. Então, tipo assim, eu vou preenchendo tudo, porque aqui, nesse caso, É uma alteração. Mas, assim, depende de alguns campos que você não poderia alterar, né? Eu ainda não achei o erro, cara. Olha que bizarro. Foda, né? Olha lá. Aqui eu já vou até tirar. Então, realmente, o cara novo lá vai me permitir alterar só alguns campos, né? De a tabela inteira, tá vendo? Que é isso, né? Ali, aí, aqui, ó. Puta que pariu. Eu perdi aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Pra gente ver aqui certinho, caralho. Vai pra frente. Espera aí. Aqui. Tá vendo aqui, ó. Por ele ser uma edição, eu vou abrir aqui o serviço, ou a instância, né? Da classe serviço. A edição, eu tô passando lá no modelo, no serviço, não sei se vocês se lembram, na classe. Na edição, eu obrigatoriamente preciso do registro da linha, pra eu saber qual linha que eu vou alterar no banco. Então, eu pego o REC. Eu preciso disso como parâmetro. Eu passo o REC e passo o que eu vou alterar, que foi criado aqui em cima, que é essa porra aqui, ó. Entendeu? O REC a gente nunca altera, então a gente tá pegando sempre do próprio campo, tanto que é da SZE, tá vendo? Não tá pegando de controller nenhum. Departamento, já foi feito aqui também uma conversão lá em cima, tá tranquilo. E as outras coisas que eu posso alterar, são só esses três campos. E aí, cara, eu faço a requisição, se deu certo, ele me dá um resultado, colaborador alterado com sucesso, se me deu erro, erro na requisição, tente mais tarde. É só isso aqui que seria a coisa. Embaixo ali a gente tem um ELSE, que seria a chamada da inclusão do zero, né? Tá bem confuso esse vídeo aqui, viu, cara? Mas, ok, vamos seguir com ele. Ó, aqui já é, ali já era a inclusão, né? Tá dando esse erro aqui, cara, porque não é esse serviço, né? Esse serviço aqui tá, ele precisa de um outro objeto, né? Não é esse serviço aí, mas ok. Só pra ter uma noção, é isso, né, cara? Ficou bem superficial, realmente, mas é isso, né? Agora aqui já seria, aqui, ó, o registro. Então você cria um objeto aqui em cima, algumas premissas já vêm chumbado, tá vendo? As férias do cara já não tá vencido, ele não tem direito a férias, não tem férias agendadas. O dia de férias é 30 e o saldo de férias é 30, porque ele não marcou nada. Atecipação de férias não, férias paga não, porque ele não chegou nada. O departamento já foi convertido também. E o REC, aqui a gente passa vazio, porque quando é uma inclusão, aquilo que eu falei. A gente trata o REC dentro da API no Django, né? Porque ele faz, ele pega a tabela, vai no último registro e soma 1 e joga. Matrícula. Também, no futuro, ele passou a ser chumbado, né? Corrigido e tratado pela API dentro do Django, porque ele vai pegar a tabela dos colaboradores, pega o último cara e soma 1. E esse último cara, ele pode ou não ser um cara deletado, né? Porque, tipo assim, se eu tenho um 70 que foi deletado, a linha tá inutilizável, certo? Mas eu não posso pegar o mesmo registro. Eu vou pegar o 71. Então, ainda assim, eu continuo pegando esse cara. E por isso que é interessante a coisa do Proteus. Porque, por exemplo, você imagina férias. O cara tá, no nosso caso aqui, o cara tá cadastrado na ZE, na RH e na RF, certo? Se eu tenho 70, a matrícula 70 na RH, desculpa, na ZE, eu vou ter 70 na RH e na RF. Se esse cara, por algum dia, pediu as contas ou ele foi demitido, eu vou excluir da ZE e eu vou excluir das duas. Mas ele fica o registro na tabela como deletado, entendeu? E aí, se eu catar e incluir de novo um cara com 70, vai estar dobrado, entendeu? Então, não é interessante. Por isso que você tem que sempre pegar um cara pra baixo. Se fosse uma exclusão genuína do banco, esses caras seriam excluídos da linha do banco. Não existiria mais o registro do cara lá. Foi pro saco. Foda-se. O cara é como se ele nunca tivesse existido no banco, entendeu? No nosso caso, não. No nosso caso, ele existe no banco. É como se ele tivesse existido e, de fato, foi desligado. Em algum momento. Então, aí, depois aqui a gente chama o mesmo serviço. Chamando o registro. E aqui a gente somente passa o objeto que foi criado. Que é esse objeto aqui em cima, né? E aí, mesma coisa, cara. Se for sucesso, tal coisa. Se for... Se dispôs status aqui, é a mensagem, né? Se for falha, vai pra outra coisa, né? Tal. Bom, é isso. Mas aqui tá errado, tá? Só os serviços. Mas, assim, não importa, tá? Pra nossa condição aqui, não importa. É que eu tô bem confuso. Aquilo que eu tô fazendo, né? Então, tá confundindo mais do que ajudando. Mas é isso. Então, só pra finalizar aqui, meio que por cima isso, né? A gente tem que ter, cara, essa condição. Se você tiver isso, né? Porque eu também não tenho mais essa condição de, tipo assim... Tanto que eu tô excluindo a porra toda aqui agora. Eu desisti do bagulho. Ai, caralho. Porque é o que eu tô falando, cara. Eu não tenho alteração dessas coisas, né? Isso daí é, tipo assim... É uma sequência de dados, né? Não... Ei! É uma sequência de dados, né? Não se altera isso, entendeu? Não se altera isso, cara. O que você pode alterar é o registro do colaborador. Mas não o período dele, entendeu? Não tem... Não tem... Não tem esse deslilância. Ou você marca as férias ou você faz outra coisa. Agora eu achei o erro, cara. Caralho. Nossa. Calma, Alisa. Vem cá, vem. Calma, vadiga-se. Calma, vadiga-se. E aqui não vai mudar porra nenhum. Porque eu também nem fiz a tratativa de trazer o... O cara sozinho, entendeu? Muito provavelmente nem vai estar funcionando o... A alteração. Ou talvez esteja, né? Porque eu alterei por algum motivo ali, né? Não vê o que vai trazer essa porra. A inclusão estava ok, né, chefe? Não precisa nem voltar para tentar testar de novo. Mas ok. O que eu quero falar para você? Como é que você vai incluir isso daí, cara, na tabela? Ah, é só para mostrar a construção da tela, entendeu? Então eu trouxe o DropBot, o DropDown ali, e a alteração. Só que, ó, você vê como é que está falho. Trouxe o departamento. Mas a data de emissão em período adquisitivo já não trouxe preenchido. Deveria ter trazido preenchido, mas eu não tratei isso. Mas é só para vocês terem uma noção de como é que seria a construção da tela, entendeu? E é isso. E é isso. Próximo vídeo, cara, eu estou aqui vendo só o que eu vou fazer. Se eu vou testar a API direto do Proteus, né, ou se eu vou fazer a... Já mostrar o aplicativo. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Acho que eu tinha prometido de passar por cima ainda, ainda que fosse por cima a resultado da API dentro do Proteus. Vou ver se eu faço. O que é bem interessante realmente, cara. Vou ver se eu faço e aí a gente depois mostra o aplicativo. Beleza? Eu peço aí que... Se você está curtindo essa saga, essa série... Não é que ele está sentado nada, hein, cara? Para, meu. Se você está curtindo essa saga, essa série, que você deixa aí seu comentário, compartilha, curte e... Manda aí, cara, o que você gostaria de ver, o que você está achando. E é isso. Forte abraço a todos aí. Fica aí para o próximo episódio.